Olha, estamos aqui filmando, é um carro, sem ver nem pra que pegou fogo aqui no Portal da Alegria. Aqui no Portal da Alegria, aqui nas casas aqui do Portal, se nota que muita gente pra cá, pra essa região, e ninguém tá sabendo o que foi que aconteceu aqui não, viu? Uma loucura, 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 loucura. Aquele carro ali simplesmente pegou fogo. Vamos pegar informações aqui com os moradores pra saber o que foi que houve aqui, e o que foi que aconteceu. É uma belinha... Ei, como foi que esse carro aí pegou do PCL? Pode passar a informação. E aí, meu amigo? Como foi que houve, hein? Já vindo ali no quebra-mola, né? Tinha um tamborzinho com um ciclo de gasolina, quebra-mola e bateu, a mangueira saiu fora. E aí, começou a pegar fogo, né? Ele bateu naquele quebra-mola. Sem nada pra apagar. Aí pegou o fogo no motor, o carro incendiou todo, né? Cendiou todo. Fogo alto, tem um perigo aqui pras casas aqui. A gente ligou pros bombeiros, mas até... Ligado pros bombeiros e nada, né? É, realmente, aí o carro incendiou por completo, viu? Nada dos bombeiros, a população aqui até com medo, né? É um perigo um carro desse aí, no meio da rua, na área residencial. Eu acho que eu vou para o braço de todo lado, que a gente estourou aí. Meu Deus do céu. E sem contar que o cheiro é muito forte, né? É, o mal cheiro. Naquele que passou o pé da mola, ele saiu uma faísta. Ele bateu naquele quebra-mola ali, né? Aí saiu uma faísta. Olha aí. Aí o carro, todo incendiado, uma belinha, incendiou aqui no portal. Bateu naquele quebra-mola ali, ó. E aí teve algum problema no motor e ele incendiou. Cenas aí pra você, deste domingo aqui no Portal da Alegria. O carro pegou fogo, meu Deus. Muitos curiosos aqui, vendo essa situação aí desse veículo. Não conseguimos... São os donos do carro, sabe o formato? O pessoal saiu correndo aí, né? Esse que bateu ali no quebra-mola, pegou fogo ali no motor e a negada correu. Não quis nem saber, aberou. Não ficou aí pra ver esse resultado. Aqui é o quebra-mola, onde o carro teria batido aqui e provocado aí o incêndio no motor.